Fazer de coração, fazer com carinho de verdade aquilo que você faz e não pelo simples fato de fazer. Essa é uma mensagem que veio na minha cabeça desde que eu fiz logo um dos primeiros vídeos daqui do canal. Eu queria falar pra vocês que ontem eu recebi um comentário de uma seguidora daqui do YouTube e ela também me segue no Instagram e ela me disse de um vídeo que eu tenho feito há mais de três anos e ela me dizia, muito obrigada e como eu me identifiquei com essa história, parece que, como querendo dizer, que parecia que o que eu relatava naquela situação era ela. E depois que eu recebi o comentário e comecei a ler, eu vim ter esse sentimento dentro de mim. Eu pensei, como um vídeo que eu fiz já há tanto tempo, foi chegar pra essa pessoa agora, nesse momento e saber que ela se identificou tanto e que foi tão importante pra ela. E isso de verdade me deu, me trouxe muita satisfação. E eu acho que muitas vezes, vocês veem aqui passando, é o Mook que ele sempre anda por aqui, e eu acho que muitas vezes falta isso pras pessoas. A gente muitas vezes faz as coisas pensando no imediatismo, pensando amanhã eu tenho que estar tendo resultado disso. A gente não tem essa paciência necessária pra esperar. E esse vídeo, receber essa resposta de um vídeo tão antigo, que muitas vezes a gente pensa que tá lá esquecido, é capaz que ninguém nem vá assistir. E ver que ajudou tanto essa pessoa, porque era um vídeo bem particular, assim, bem logo no começo, onde eu dizia sobre a minha adaptação aqui, tanto em Portugal como na Espanha. E eu vi que esse vídeo ajudou muito ela. Então, a minha mensagem que eu queria deixar pra vocês é essa. Seja o que você estiver fazendo no dia de hoje, ou durante esses dias, ou agora, ultimamente na sua vida, faça de verdade com essa intenção, com amor e com carinho de poder ajudar alguém. A gente não sabe quando essa ajuda vai chegar. E a gente não sabe também quando a gente vai colher esses frutos. Mas não fica tanto no imediatismo, não fica tanto pensando, tem que ser agora, tem que ser já pra amanhã. Isso muitas vezes faz com que a gente não seja natural. Faz com que muitas vezes a gente faça alguma coisa só pensando num lucro próximo, ou numa ajuda, muitas vezes econômica, pra aquele determinado momento. Claro que sim, que é necessário, como eu vou dizer que não. É muito importante sim, a gente ter os nossos lucros, o nosso, muitas vezes um salário, enfim, e fazendo um trabalho que a gente faça com carinho e com amor. Essa recompensa, não é, em dinheiro, é muito justa. Mas também, muitas vezes, não deixa de fazer alguma coisa, se isso, naquele momento, não te traga nenhum benefício. Se mexeu com você, se dentro do teu coração você acha que você deve fazer, é faz. Não pensando em quando eu vou receber, ou quando vai chegar a minha recompensa. Muitas vezes essa recompensa pode chegar depois de muito tempo. Ser um depoimento de uma pessoa, ser, muitas vezes, algum ganho que você vai ter econômico com aquilo que você fez desde muito tempo atrás, que você muitas vezes pode até ter se esquecido disso. Então, eu vou fazer, eu queria falar justamente isso pra vocês nesse vídeo, porque o meu próximo vídeo vai falar mais sobre, quem me acompanha mais no Instagram, sabe muito mais dessa parte de óleos essenciais que eu utilizo. Só que eu não quero adiantar nada desse novo vídeo pra vocês agora, mas vai ser voltado pra esse lado. Quando a gente vê amor na ação dos outros, a gente se sente inspirada. E a gente também pode colocar amor, carinho, dedicação no que a gente tá fazendo. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, é muito mais fácil. Mas também, muitas vezes, a gente pode errar por a gente fazer, sim, uma coisa que a gente gosta, mas a gente sentir a necessidade de receber já essa recompensa de uma maneira muito imediata. E muitas vezes isso pode frustrar a gente, porque eu falo pra vocês por experiência própria. Porque mesmo fazendo as coisas que eu gosto hoje em dia, muitas vezes querer um resultado pra ontem, ou pra amanhã, ou pra hoje, me deixou muitas vezes frustrada. E nessa jornada, nesse período todo, eu tô aprendendo a olhar as coisas de uma nova forma, de uma nova maneira. E receber essa mensagem, pra mim, foi muito importante. Foi uma alegria muito grande saber que eu fiz esse trabalho há tanto tempo atrás. E hoje em dia eu tô ajudando uma pessoa que já teve nessa situação que eu tive algum dia. Então, quando a gente pode fazer o que a gente... Seja o que for, mas faça de coração, faça com dedicação, faça com amor. Não pensa no ganho imediato, pensa em poder, sim, ajudar muitas pessoas. E esse teu ganho, essa tua recompensa vai surgir. Às vezes a gente nem sabe como, e muitas vezes é melhor a gente nem saber ser surpreendido, mas que a gente vai receber uma recompensa. É claro que a gente vai. Bom, gente, é isso. É uma mensagem um pouco diferente esse vídeo, mas eu senti que eu tinha que falar pra vocês. E cada dia que passa eu tô fazendo mais isso. Cada dia que passa eu tô agindo mais. Segundo vem essa voz no nosso coração, que vem no coração de todo mundo, que é como se fosse Deus falando com a gente. Então, eu seguindo essa voz, eu seguindo esse sentimento bom que surge dentro de mim, eu tenho certeza que eu vou estar no bom caminho e também vou estar ajudando muito vocês. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que possa ter ajudado muito vocês a encararem esses nossos serviços, esses nossos trabalhos que muitas vezes a gente pensa, que até nem sabe como vai poder ajudar alguém, mas que possa ter sido uma luz pra vocês. É o que eu espero com esse vídeo de hoje, tá bom? É isso, gente. Um beijo grande. A gente vai se vendo por aqui. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.